Muito bem senhoras e senhores, hoje estou um pouquinho mais calmo do que estava no vídeo de ontem e esse vídeo vai ser extremamente curto. Só pra dizer que o vedo de hoje é pra falar que eu fui no médico, fui pegar os resultados dos exames que eu tinha feito e por incrível que pareça a minha saúde melhorou. Assim, não tá aquela maravilha, a médica falou pra continuar, pra voltar a fazer uma atividade física senão eu ficaria, se eu continuasse sedentário com 30 anos eu estaria mal mas no geral, tipo, glicemia baixou, colesterol baixou também, tá um pouquinho acima do normal antes de baixar ou seja, eu tô melhorando, o importante agora é eu fazer uma alimentação balanceada e procurar fazer atividade física quando possível, ou seja, o óbvio Bom, é isso que eu tenho a dizer hoje, não vai ter muita edição, até porque eu tenho muita coisa pra fazer é o último dia de férias, amanhã eu volto a trabalhar, vamos ver se eu gravo vídeo em São Paulo Beleza? Falou! Beleza? Falou! Beleza? Beleza?